Galera, a música Over the Rangle Tô usando a partitura do Mário Mascarenhas Teclado fácil pra tocar Então a gente vai fazer a melodia, a harmonia Juntar as duas mãos e dividir a música em duas partes Ok? Primeira melodia And batch Então tem uma melodia aqui É o Dó Central E depois já vai para o Dó Acudo Si, Sol, Lá, Si, Dó Volto para o Dó Central Lá e Sol Aí a parte do Dó Central eu tenho a nota Lá E vou para o Fá Ok? E essa melodia a gente faz duas vezes Só tem que tomar cuidado com a parte de oitavas Pode acompanhar o método aí, o PDF Lendo as notas que estão escritas embaixo Se você já lê a partitura Você tem uma noção de onde estão as oitavas Relacionadas às nós Beleza, essa é a primeira parte Agora vamos à mão esquerda Da primeira parte Corte de Dó maior Mi menor Fá Mi menor Fá Fá menor Dó Ré menor Sol com sétima E Dó Se caso você não souber fazer o sol com sétima Pode fazer o seu sol maior Também não tem problema Aqui eu estou fazendo tudo Para facilitar a visualização E ao quem está aprendendo Sem inverter a corte Tudo na posição fundamental Tá bom? Um detalhe É que como a melodia Vai vir um pouquinho Alterando aqui Em relação ao Dó central As oitavas Tem a corte Como eu estou fazendo a posição fundamental Eu vou ter que jogar uma oitava abaixo No caso do Fá E do Fá menor Por exemplo Eu vou ter que jogar ele aqui embaixo Nessa oitava Se eu manter ele aqui Ele vai cruzar Como for fazer a melodia Quem está começando Não é bom que isso aconteça Vamos tocar as duas mãos Da primeira parte Junto Bem lendo Vá 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 E repete de novo Agora eu vou fazer mais lento E falar o nome da nota Então na nota Dó Eu tenho um acorde de Dó Continua a melodia No Si Eu vou tocar o Mi menor Beleza? Agora quando eu vim para o Dó Eu vou ter o acorde de Fá Quando eu vou tocar o Sol Eu tenho o Mi menor Agora quando eu vim para o Lá Eu vou tocar o Fá Eu vou tocar o Fá Eu vou tocar o Fá menor No Mi eu tenho o Dó No Ré eu tenho o Ré menor E no Ré eu tenho o Sol Volto o Dó com o Dó Ok? Então essa é a parte A Fazemos duas vezes Eu vou tocar o às vezes Eu vou tocar o Fá Nãoo como é o chope Sistema Isso Agora eu vou tocar o type Parte 2, lenta, Sol, Mi, Sol, Fá, Lá, de novo, de novo, Sol, Mi, Fá, Lá, Lá, Si, Ló, Ré, Lá, Mão esquerda, acorde de Dó maior, Fá maior, de novo, Dó, Lá menor, Ré menor e Sol, Dó, Dó diminuto, Si maior, Mi menor, Sol, Ré menor e Sol novamente. Essa parte aqui não só com sétima, eu estou tirando a sétima, né, Si com sétima também, mas eu estou tirando a sétima para ficar mais fácil para quem está aprendendo, quem consegue fazer o acorde com sétima pode fazer a técnica, isso é normal. Agora as duas mãos. As duas mãos ainda. explicando aonde cada nota encaixa. Eu começo na melodia Sol e não estou tocando o Dó ainda. O Dó só entra no Mi. No Fá eu toco o Acorde de Fá. No Lá eu volto para o Dó. No outro lado eu toco o Acorde de Fá. Continuo. No Mi eu toco o Acorde de Fá. Agora eu não faço sétima e eu entro no Dó diminuto. Faço só quatro vezes. Dó diminuto. Como faço sétima e do Lá, faço sétima e do Lá. Agora eu vou para o Si maior na mão esquerda. Em cima do Faço tenido. Muita atenção nessa parte. Vou fazer de novo. Acabou o compasso. Agora eu vou vir para o Faço tenido no Dó diminuto. Um, dois. Vou para o Faço tenido. Faço o Si maior agora. Continuando. Si com o Mi menor. Si com o Sol. Ré com o Ré menor. E Lá com o Sol. Ok? Então essa é a música. Parte B. Você que já tem uma certa habilidade para fazer arpejo. Ou fazer algum balanço na mão esquerda. Pode fazer um balanço de oito notas. Trabalhar a colcheia na mão esquerda e sobre cada acorde. É só tomar cuidado com o tempo que vale cada acorde. Não é só tomar cuidado com o tempo que vale cada acorde. Ou seja, você que já tem uma certa habilidade para fazer arpejo. Amém. 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 Posso fazer o balanço também, dançando em power short, com a tônica na oitava de novo. Fica mais grave, mas fica mais encorpado, né? Amém. Ok? Posso fazer um arpejo em sequência, né? Amém. Então depende muito do que você já aprendeu de mão esquerda. Aí são alguns exemplos. Ok? Amém. Tchau. 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 Tchau.